Vai, 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 vai! Ô, meu Deus, o Jorge caiu! Caralho, o Jorge caiu na água! Tu derrubou o Jorge, nego! O Jorge também tem aquele cabelo dele, mano! Apei bombeiro? Que é sério? Positivo? Negativo? Tem que apertar o botão pra falar, né? Ô, o Jorge caiu na água, que é sério? E aí, nego? O que que deu? O que que deu? Me paga, moço! Você roscou com o cabelo ali no ferro, Bianca! Ah, se isso é o lugar de andar também! Se isso ali é o lugar de andar também! Não é o lugar de andar também! Ali não é o lugar de ficar andando na hora que o barco tá andando, velho! Ô, tio! Não, cara, eu vou finalizar, nem quero mais gravar! Não! Já pensou se eu passo por segundo esse bicho, cara? Não, mata a indenização do teu canal, né? Ah, a indenização do meu canal ainda vou ter que... A Dominique me queria ainda, bó! Ô, tu passa pelo menos assim pra lá do teu canal, que tá com 50k já! Deixa a senha tua com nós, Jorge! Fala, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia e tô começando mais um vídeo pro canal! Eu inches deurco no canal e muito legal! E aí Galera, hoje o vídeo não é em terra, o vídeo é no mar, a gente tá aqui numa lancha de um amigo nosso, do Matheus Granza, que também tem um canal no Youtube, então segue aqui, tá o link dele aqui na descrição, vou deixar aqui em cima, aqui no card, o canal dele, segue ele também, que é um cara bacana, faz bastante vídeo, e o seguinte, ele convidou pra gente passar o dia na lancha, e eu trouxe a minha prancha de surf, como vocês sabem eu também surfo, então a lancha vai puxar, e eu vou ficar com uma corda, só que ele não tem o equipamento exato, a gente tem só a prancha de surf, que não é a prancha pra surfar na onda, não pra ser puxado numa lancha, e uma corda, não tem aquele negócio, não tem o pegador, não tem nada, mas eu vou tentar, eles tão duvidando de mim ali, eles acham que eu não vou conseguir, mas eu vou mostrar pra eles que eu vou conseguir, sim. Ó, seguinte, vocês viram que eu trouxe a minha prancha de surf, né? Viu. Tu não viu? Tá lá dentro, tá dobradinha lá dentro, pô. Tá guardadinha lá dentro, ó, seguinte, eu vou esquiar atrás da lancha aqui, pode ser? Ah, tu não chega, mas não chega. Você acha que eu não consigo? Não. Com esse corpo aí que tu tá, tá tudo bom. Caramba, eu acho que a prancha vai te aguentar, Jô. Claro que vai me aguentar. Tá louca, a prancha é feita? Pra ele ali tem que ser aquele stand-up grandão, tá ligado? Tu acha que eu não vou conseguir, então? Mano, eu acho que não, cara. Tá me tirando? Não, sabe por quê? Tu tá pesado, velho. E se é aquela prancha que eu vi lá, parece um absorvente pra ti, a prancha... Minha prancha, ela é feita pro meu tamanho, cara. Ah, cara. Ei, o Tarzan pegou um galho de árvore lá e fez ela. Nada. Eu acho que é muito pequena, Jô. Eu acredito que a prancha foi feita pro teu tamanho, mas quando tu tinha 15 anos. Nada, pô, essa prancha... O que o Jardy chamou? E o Tarzan, né, cara? Chamou tudo de vovózona. E o Tarzan, acho que não aguenta aqui o peso aqui, né? Claro que aguenta. Não vai ter força pra puxar a onda, fazer a onda ali. O Jardy pode entrar na água, vai escadar. Tem corda pra começar. Ah, eu trouxe uma corda ali, cara. Trouxe. A corda que eu uso pra amarrar o carro na carretinha. Tomara que eu não dê problema no motor do barco, porque é muito peso. Amarra o cabelo ali, pô. A gente segura o cabelo aqui, ó. Fio por fio, né? Fazer a detenção, senhor. Mas ele vai ter que esquiar de costa, daí. Hã? Vai ter que esquiar de costa, bê? Claro que eu já fiz, cara. Aonde? Ah, já fiz em outro lugar. Você nem barco tem? É, é. Mas, cara... Fiz de uma canoa. Sabes o que é melhor do que ter um barco? Hã? É ter um amigo que tem. É, é verdade. Entendeu? Sempre tem, né? Ué, mas não estás pagando o aluguel da lancha? Não, não. Mas tu não pagasse a comida porque tu falasse que tu pagou o aluguel da lancha. Eu paguei o aluguel da lancha. Olha aí, é agora. Não pagou a comida, senhor? Pode devolver o pão aí. Ó, me ligaram ontem, ó. Vamos gravar, não sei o que, tipo aquele lancha. Virei garçom, mano. Olha aí, ó. Olha, acabou de pegar o cara. Tava até agora fazendo churrasco. Coisa linda. Ô, Matheus, então vamos ligar essa lancha aí. Vamos pra água? Vamos tentar? Eu vou me arrumar, vou botar a GoPro na cabeça e vou pra água. Não me deixa nem comer. Tu duvida, né? Eu não mais consigo. Ô, vai ali do lado, Alitão. Vai. Tá, vou lá ver se tá de boa, senhor. Vai lá, mas cuidado. Não! Tá gelado ou tá de boa? Não molhou a barba? Não molhou a barba? O que foi? Caralho, tá frio pra porra, né? Não, tá afirado. A escada é do outro lado, senhor. A escada é do outro lado. Ele é de circo, não é um tiro. Tá de bopoca. Vamos lá, vamos lá. Do outro lado a escada, senhor. Nada do outro lado. Vai cá, vai. Tá afirado. Tá foda, hein? Tá louco, parece um monstro. Ô, Jorge. Peraí, senhor, peraí. Falei de fazer uma pique. Tá frio. Tá? Tá muito frio. Tá gostoso, galera. A escada não quer descer. Ô, tio, o que tá fazendo aí dentro d'água? Empurraram. Ainda bem que não fui eu. Sobe, bicho. Segura aqui, ó. Dá a mão pra mim. O viado. Dá a mão pra mim. A escada não quer. Acho que nada tá caindo. Dá a mão pra mim, cara. Te ajudo. Vai se foder, vou te jogar aqui dentro. O que deu aquele dinheiro que tá curto lá. O que falou? Porra. Tudo babado na cara. Meu Deus do céu. Me ajuda, né? Vai ficar falando merda, hein? Tem que dar um banho no estupe ali. Cara, isso é só um louco, velho. Cara, eu tô sofreio com isso aqui, viado. Tá vendo, né? Ah, eu vou pôr. Ah, a rádio tá fazendo lá, ou já? Olha lá, o Jardim tem a banha, viado. Eu tô louco. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Acelera, 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 acelera. A galera, não é que o Jorge surpou mesmo, cara. A gente conseguiu mesmo, cara. É um feio, né, cara? Galera, pensa num troço difícil. Tô morto. O que aconteceu, tio? Passarinho cagou em mim, cara. Passarinho cagou? Se a gaivota falou, ei, a gaivota falou bem assim, é aquele vez que comemos o que eu quero, cara. Ô, Jorge, olha a diferença, olha a diferença. Tá vendo aqui? Sim. Olha aqui. Olha aqui. Ah, por que será, né? Viu? Sabe o que foi isso aí? Aparelhou. Olha que eu tô pesado. Sabe o que foi isso aí? Tem gaivota comira, laser, o tiro sai sempre fatal. É, mais ou menos isso aí, ó. Acertou mesmo, cara. Deu um... Ô, e tu que falasse que eu não ia conseguir, quebrou a carinha, né? Não conseguiu. Ô, Hanoba, baixou aqui, cara. Meu Deus, cara. Você sai do negócio, trouxe uma lancha. Eu acho que ele não conseguiu, não, né? Valeu aquela subidinha lá e queimado? Claro que valeu. Valeu. Cara, pra mim foi bosta. Não, valeu. Valeu. Aquilo ali, então, tá... Valeu é soltar a corda. Não. Próximo vídeo, próximo vídeo de lancha, eu vou ir e vou amarrar a corda na boca, Zé. Ah, eu quero ver. Então tá bom. Essa eu quero ver. Pra mim não foi muito bom, não, Jorge. Não gostou? Poderia ter sido melhor. É? Talvez porque o motor do... Não ia também, o barco. O motor do barco não falha. Não foi. Isso é verdade. Para de puxaçar. Para de puxaçar. Era muito pesado. Muito peso. Muito peso. Muito peso, muito peso. Ó, Jorge, então tá... Olha na filmagem do tamanho da tua barriga aqui, tá? No vídeo ele surfando, olha. Não, e olha a prancha que ele traz, né? Não, parece um... De criança, tá ligado? Parece um OB pra gente, cara. Olha o tamanho dele pra pôr essa pranjinha aqui. Nem túrico cabe aqui. Tem que caber a prancha do sobrinho dele, rapaz. Tava lá jogado e eu venho daqui. Próxima hora ele pega uma cueca do panda. Vou fazer de vela, ó. Vou fazer de vela. É. 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 Aches to be satisfied My weakness comes in